Olá amigo internauta, hoje eu gostaria de discutir com você o seguinte assunto qual é o preparo para se fazer a coleta do exame urina rotina em homens e como é feito a coleta do material? Bom, bem semelhante às mulheres, a coleta de urina em homens o paciente tem um preparo de chegar com a bexiga confortavelmente cheia para fazer o exame nem cheia demais e nem vazia, vazia não vai sair nada se estiver cheia demais vai ficar sofrendo para colher a urina então com a bexiga um pouco cheia você recebe dois frasquinhos um para colher a urina e outro para despejar no tubo de ensaio que vai ser analisado bom, é muito importante que o homem tenha o pênis normal em relação à presença ou não da fimose se você tiver fimose que é a ausência completa de exposição da cabeça do pênis o seu exame já vai dar alterado então é muito bom você já saber disso e informar o seu médico no futuro porque um pênis que a cabeça não expõe o xixi vai bater primeiro na pele para depois sair no copinho mas tendo o pênis normal, com a saída normal, com o orifício normal o exame de rotina colhe-se a urina intermediária o que é isso? você vai, mija no vaso com facilidade conta 5 segundos e corta a urina bom, você lavou o seu canal urinário a partir daí você faz novamente o ato mixonal urina num potinho, pelo menos até a metade daí você entorna, coloca essa urina no tubo de ensaio e tampa pronto está resolvido o problema da coleta do exame de urina e aí uma importância muito grande a coleta deve ser realizada não em casa, como muitos fazem mas a coleta deve ser realizada no laboratório porque só o fato de demorar para ser analisado a sua urina já sofre alterações por exemplo, que eu consigo ver claramente o aumento do número de piócitos na amostra se demorar mais ainda outros indícios de infecção urinária que o paciente não tem mas apareceu no exame porque o paciente colheu a urina em casa bom, a partir dessa coleta entrega-se o frasquinho ao pessoal do laboratório normalmente, no final do dia o resultado já vai estar disponível para o paciente poder acessar buscar o exame, imprimir e levar ao seu médico